Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo de slime, então primeiro eu vou colocar a cola e agora eu vou colocar a espuma de barbear, gente se vocês não tiverem a espuma de barbear não tem problema, ela só vai deixar a slime um pouco mais macia, agora eu vou mexer e ela ativa um pouco a espuma de barbear, eu gosto de fazer slime com ela, ela já deu uma ativada agora eu vou pôr a água por aqui aí vocês vão, essa é a parte que vocês tem que ficar ativando, colocando espuma, ativando a espuma e ativando até a slime ficar boa, do ponto que você prefere olha, ela já tá quase pronta, vou pegar na mão tem que misturar olha, ela tá muito mole, então daí você põe ou espuma ou agrobricada ou borax, se você tiver vocês precisam desses três ingredientes para fazer, não os três, algum desses né e agora você vai ficar com uma sensação ruim, mas depois quando você misturar vai ficar boa tá melhor por aqui é assim mesmo, tá? vocês tem que pegar na mão, quando você pega na mão, a slime ativa mais rápido porque no pote ela não vai ativar muito, ela vai ficar mais dura e gente, se vocês tiverem borax, só põe um pouco, que ativa bem rápido tipo a água boricada, ela ativa muito rápido só que eu prefiro pôr espuma e agora eu vou mexer já tá pegando o pote gente, se vocês põem muita, muita espuma de barbeada mas a slime vai ficar quebradice por isso que agora eu vou pôr a água boricada ó está pegando o pote está pegando o pote a água boricada a rubricada pega muito rápido o pote depois eu vou limpar tudo isso e agora gente eu vou pôr o glitter esses glitters aqui deixa a slime mais mole hoje eu vou pôr o dourado não estava saindo então eu vou pôr o vermelho e fica muito lindo a slime olha tem que mexer bem olha olha gente não sei se dá pra ver mas está com glitter eu vou pôr mais um pouquinho imagina se a slime ficasse inteira cheia de glitter ia ficar muito lindo se vocês deixarem muito like eu vou fazer uma slime inteira de glitter olha então gente foi isso espero que vocês tenham gostado já dão seu like e se inscrevam e ativem o sininho tchau 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 Tchau.